Música É possível que na noite de Natal Nossa Senhora e São José celebrassem o primeiro aniversário do Menino Jesus. Não sei se os judeus daquele tempo tinham o hábito de celebrar o aniversário, mas eu sei que o dia é tão grande que os anjos no mais alto dos céus, quando Nosso Senhor nasceu, cantaram glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. É impossível que Nossa Senhora e São José não festejassem esse dia tão grande. Nós podemos imaginar Nosso Senhor com dois anos, deitado na sua caminha, Nosso Senhor e o Menino e São José, à meia-noite se aproximando, adorando no silêncio, com medo de acordá-lo. E em certo momento ele levanta os braços, acorda, abre os olhos, que olhar! Abre os braços para ambos e os abre em forma de cruz, que previsão! E eles se aproximam, desoculam os pés e ele vai de encontro a eles e os abraça. Os beijam! Os senhores podem imaginar, que impressão! Era o Natal na casa que hoje está em Loreto, a casa de Nazaré. Os senhores podem imaginar a medida que o Nosso Senhor Jesus Cristo foi crescendo em graça e santidade diante de Deus e dos homens, como o Natal ia ficando mais belo. Ele mocinho, já maduro, irradiando aquela perfeição, cada vez mais sensível aos homens, e que deixava Nosso Senhor e São José cada vez mais encantados. Como seria essa comemoração? Os anjos não cantariam? Não se ouviriam coisas extraordinárias nessa casa, ao menos que fosse só para os três da Sagrada Família ouvirem? Todas as conjeturas são possíveis, cada uma delas mais bela do que a outra. Até que veio o Natal onde o primeiro travo da dor estava presente, o primeiro Natal em que São José não estava mais presente. O padroeiro da boa morte, São José, fora levado pela morte. E não estava no céu, porque os justos que morriam naquele tempo iam para o Limbo, à espera do dia bendito em que o Salvador houvesse morrer, que houvesse resgatar o gênero humano. E ali estava São José, que provavelmente sabia que era noite de Natal. E eles rezavam para São José, quer dizer, conversavam com São José em espírito. São José rezava para eles. Quem sabe se São José aparecia, para preencher esse vazio. Outros Natais. Quem sabe se Nosso Senhor passou longe dela os três Natais de sua vida pública. Então, ela estava só entregue às suas recordações e entregue às suas previsões de futuro. Ela sabia. Ela sabia o que vinha. Os senhores podem imaginar como era esse Natal? Entretanto, até aí, a força de alegria do Natal penetrava tudo. E ela tinha um Natal feliz. Quem sabe se com as santas mulheres. Quem sabe se com alguém mais convertido por Nosso Senhor. Quem sabe sozinha, num recolhimento único, e cercada por todos os anjos, extasiados em ver a rezar. Os senhores podem imaginar o primeiro Natal, depois da Ascensão? E na igreja pequenina e nova ainda, que nascia como uma plantinha, cada ano que vinha o Natal se tornava mais belo, mais sagrado, mais recolhido. Se introduzia mais uma cerimônia, mais um ritual, mais alguma coisa. Firmava-se uma tradição até o primeiro Natal, alegre e pungente, em que ela também tinha subido ao céu e não estava presente. Aí começava a série longa dos Natais, em que, de modo visível, nenhum dos três estava mais presente. mas que vai caminhando de marcha em marcha pelas vias horas sangrentas, horas dolorosas, horas esplendorosas da história, até o último Natal. Como será o último Natal da história? Pode-se imaginar esse Natal pouco antes do dia do fim do mundo. Pode-se imaginar a humanidade inteira perdida. Pode-se imaginar o pecado campeando no mundo. Pode-se imaginar um grupo pequeno de fiéis, que são os únicos que ainda celebram o Natal. Talvez se faça um Contra-Natal, feito de blasfêmias, de imundices e de opróbios de toda a ordem. Talvez se faça um Contra-Natal. É isso perfeitamente possível. Entretanto, esse Contra-Natal não tirará a alegria de um punhadinho de fiéis, que estarão ali assistindo uma missa celebrada por um padre fiel também. Em que catacumba? Será embaixo das terras a catacumba? Ou será que quando chegar o fim do mundo os prédios vão ter duzentos andares? E será no duocentésimo andar de um prédio qualquer, num quartinho apertado, de um cortiço de cimento, ou de sei lá que outra matéria que os homens vão inventar até lá, que vai celebrar a última missa de Natal da história? De qualquer forma, a mesma coisa se passará. Algo abre um vácuo no curso da dor e uma alegria vem. Jesus nasceu, nasceu em Belém. Pouco depois, uma voz brada. Os homens todos morreram, tão fácil se deram, só ficaram os últimos fiéis. e uma voz diz o carvenelho a lápide que segundo alguns é a voz de um hélio, segundo outros é a própria voz de nosso Senhor Jesus Cristo, conclama os homens para a ressurreição. Começam todos a ressuscitar, as sepulturas se abrem, saem mortos, enterrados nos lugares que a gente menos imagina, saem de dentro de uma parede, saem debaixo de um chão, saem de toda parte, saem mortos que ressuscitam e que vão se apresentando. Aí, mais uma vez, Nosso Senhor Jesus Cristo virá sensivelmente à Terra, na sua pompa e majestade para julgar os vivos e os mortos. E aí, Ele sairá e levará tempo para o céu àqueles que tiverem sido fiéis, enquanto os outros terão sido escorraçados pelo inferno. A história estará terminada e o céu vai ser um perpétuo Natal, uma perpétua Páscoa, uma perpétua felicidade. Jesus é velho que está criatil pairing e o céu vai ser de energia se amlem na décimo A Board de Pesña que está tiverem as as Obrigado.